Vem, 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 vem É o DJ Rodrigues, o dono da putaria Vem, 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 vou barulhar tua buceta É barulhando, barulhando, ou barulha tua buceta Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te botar bem piroca, olhe, sento bem com a buzeta e confesso assentar Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te botar bem piroca, olhe, sento bem com a buzeta e confesso assentar Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te montar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeta, eu começo a saltar Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te montar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeta, eu começo a saltar Esse é o DJ Rodrigues no toque do Mandela Tá baludando tudo É a metralha dos bailes É a metralha do amor Vem, vem por barulhar tua buzeta Vem, 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 vem por barulhar tua buzeta Vem, 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 vem por barulhar tua buzeta Vem, 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 vem por barulhar tua buzeta É barulhando, barulhando, barulho a tua buzeta Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te montar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeta, eu começo a saltar Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te montar, meu piroco, a roliça, tu vem com a buzeta, eu começo a saltar Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te botar bem piroca, o liso do verbo, a buzê do conversa satá Ai que vontade de me dar, ai que vontade de me dar Vou te botar bem piroca, o liso do verbo, a buzê do conversa satá Esse é o DJ Rodrigues no toque do Mandela Tá baludando tudo, é o metralha dos bailes Só mandelão